Viva o pensamento livre, sem limites e sem querer chegar em algum lugar Ou estar sem lembrar realmente como chegou e pra onde ir Onde estou? Quem sou eu? O meu mundo não é o seu Onde estou? Quem sou eu? Eu quero alguém com quem eu possa conversar, noites inteiras sem parar pra pensar Me sentir feliz simplesmente por falar e conhecer uma pessoa interessante e bem humorada No momento estou fechado pra balanço, não me canso até você me olhar Beijo e não se esqueça, meus olhos, meu cheiro, minha certeza Viva o pensamento livre, sem limites e sem querer chegar em algum lugar Ou estar sem lembrar realmente como chegou e pra onde ir No momento estou fechado pra balanço, não me canso até você me olhar Beijo e não se esqueça, meus olhos, meu cheiro, minha certeza Beijo e não se esqueça, meus olhos, meu cheiro, minha certeza Beijo e não se esqueça, meu cheiro, minha certeza Obrigado.